E os meus pais, eu me aceito em tua casa Pra quem não posso te ver, vou sair pra beber E teus amigos já estão na balada Hoje eu quero te ver, me abrazar, vou ver Olha você, meu amor, nunca suportou A partir de hoje nosso amor acabou Quando já perdi, quando já perdi, quando já perdi Quando já perdi, quando já perdi, quando já perdi Quando já perdi, quando já perdi, quando já perdi Não importa o que diz, eu não vou mais voltar E a Deus curta a sua vida e eu vou curtir e dar E agora eu tô solteiro, eu tô E a minha lenda já vai cantando, ela vai dançando com nós E tem que aparecer a noite 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 E os meus pais já me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber E meus amigos já estão na balada Hoje eu quero te ver E trazar no colê Olha você no meu barulho No meu suporto A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi Deus a mim Eu vou perder o louvor Para a filha Não importa o que é brilho Eu não vou mais voltar E a desculpa a sua vida Eu vou por dedicar E agora o do solteiro Eu vou lhe dar pra todos E tem que amarecer a noite E tem que amarecer a noite E tem que amarecer a noite E agora o do solteiro E tem que amarecer a noite 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 E tem que amarecer a noite